Plantão Zeminas, TV Online. Na tarde desta sexta-feira, por volta de 17 horas, ocorreu um latrocínio na estrada vicinal que liga Arceburgo a Milagre. O taxista José Dias, de 53 anos, teria pego dois passageiros em Arceburgo com destino incerto. O seu corpo foi localizado nessa estrada vicinal. Os bandidos roubaram o seu Ford Fiesta e, na tentativa de fuga, perderam o controle do veículo em uma curva, passando reto, derrubando a cerca e caindo em um brejo. Os bandidos fugiram e deixaram o carro lá e, até agora, não foram localizados. Mas a polícia militar está no encalço desses bandidos. Plantão Zeminas, TV Online. Não foi. Não foi. Obrigado.